Ixi, aí teta, ela tá me ligando aqui mano, que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Sou ink louco, hein moleque? Aí, aí, aí Ela ligou na minha casa perguntando como eu estava Não sei se era preocupação ou se ela está desconfiada Apesar que ela tem razão, pois o meu celular não para de tocar As meninas chamam o dia inteiro, eu não sou de ferro, tenho que pegar Sou moleque treinado, ligeiro, favela, guerreiro, eu não vou vacilar Quando ela chega nervosinha, eu sei bem como a noite vai terminar Calma, meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Calma, meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Toma, 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 relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma devagar Toma, 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 relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma devagar Então toma devagar, então vai Então toma devagarzinho, bebê Que é o madrezinho, tenta que vai falar Que é o madrezinho, que é o tenta, vai dizer Ai, toma, 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 laxa e toma devagar Oi, toma, 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 laxa e toma devagar Ela ligou na minha casa perguntando como eu estava Não sei se era preocupação ou se ela está desconfiada Apesar que ela tem razão, pois o meu celular não para de tocar As meninas chamam o dia inteiro, eu não sou de ferro, tenho que pegar Sou moleque treinado ligeiro, favela guerreira, eu não vou vacilar Quando ela chega nervosinha, eu sei bem como a noite vai terminar Calma, meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Calma, meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Toma, 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 relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma devagar Então toma devagar, então vai Então toma devagarzinho, bebê Que é o madrezinho, tenta que vai falar Que é o madrezinho, que é o trito e vai dizer Toma, 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 baixa e toma devagar Toma, 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 baixa e toma devagar Sou índio louco, hein moleque Ela ligou na minha casa perguntando como eu estava Não sei se era preocupação ou se ela está desconfiada Apesar que ela tem razão